Dois homens perderam dinheiro ao cair em dois golpes costumeiramente aplicados por estelonatários, né? A polícia acredita que há uma quadrilha especializada agindo em cidades do Nordeste Mineiro, né? O nome do golpe, Lamoni? O golpe se chama 0800. Trata-se do golpe do 0800 e o da troca de número. O Fantônio vai me explicar isso aqui. Fantônio, que conversa é essa, hein? Alô, pai? Bença! Não é? Nicomédi, depois eu vou te ligar te pedindo dinheiro emprestado, mas vamos lá. Na cidade de Água Boa, um homem perdeu R$ 19.880 ao receber um SMS dizendo que ele havia feito uma compra no valor de R$ 1.900, olha só, 10 vezes menos, mas que ele precisava, para concretizar essa compra, ele precisava ligar para o 0800. E aí ele fez, infelizmente, ele fez essa ligação, não prestou atenção ao que a gente fala sempre aqui, ele ligou. E aí, aquela central telefônica muito bem montada com aquelas pessoas com uma persuasão impecável, diga-se de passagem, eles são bem competentes nisso aí, se a pessoa não prestar atenção nos detalhes. E aí, o que que acontece? Ele foi direcionado a fazer uma transferência bancária no valor de R$ 19.880, ou seja, 10 vezes a suposta compra que ele devia ter feito. No outro golpe, o homem na cidade de Turmalino, um homem de 50 anos, perdeu R$ 3.870 ao cair no golpe do novo número de celular. Aquela situação em que a pessoa liga, papai, estou precisando, eu troquei meu número aqui, mas estou precisando que o senhor mande um dinheiro aí para mim. E envia esse dinheiro, e aí a pessoa não presta atenção, faz a transferência e aí descobre depois que foi vítima de um golpe. Bom, Nicomécio, então vamos lá. No caso do primeiro, a informação pelo SMS, a pessoa tem que prestar atenção no seguinte, uai, mas uma compra de R$ 1.900 não é uma compra em comum. Então, para que que vai se fazer ligação para a operadora de cartão de crédito, para um 0800, se você não fez essa compra? Então, isso é o primeiro indício de golpe. E vou te falar, eu já recebi algumas dessas mensagens, até do banco que eu opero. Ah, com a logomarca do banco é muito perfeito, é muito perfeita a informação. E aí, o que que você faz? Pega o telefone, liga para o gerente, olha, estou recebendo uma informação aqui, recebendo uma mensagem aqui. Isso é verdade? Então, tem que ser feita a verificação. As instituições financeiras já disponibilizam números específicos para isso. A questão do filho é aquilo que a gente já falou, Nicomécio. Se é um parente, é um filho, é uma filha, então você tem que ter um código de segurança. Existem algumas informações, existem algumas mensagens, até mesmo a forma com que você cumprimenta o seu filho que está longe, que está fazendo, que está em viagem. Tem que ter um código de segurança, uma mensagem para saber se é realmente a pessoa. Então, eu, por exemplo, já combinei com a minha esposa, com as minhas filhas. A gente tem sempre uma palavra, uma mensagem, na hora que a gente se cumprimenta, na hora que a gente se despede, para ter certeza de que estamos falando com a mesma pessoa. Então, tudo isso é necessário hoje, porque Nicomécio, a criatividade e a perfeição dos golpes melhora. Assim como também a eficácia da investigação da polícia, mas aí a pessoa fica no prejuízo. Então, é melhor não cair no golpe, prestar atenção na forma como ele é aplicado, porque é sempre, dá para ser percebido. Então, se você não tem essa capacidade, procura o filho, procura uma pessoa que está próxima a você, um amigo. Olha, dá uma olhadinha nisso aqui, por favor, procede isso aqui. É uma forma de se evitar esse prejuízo, Nicomécio. É uma pessoa que cai nesses golpes, link, né, Lamonia? Chega no e-mail lá, tudo copiado, com a logomarca da empresa, tudo igualzinho, né? É, eu não vou ficar ligando para você para pedir o Pix, não, Fantoni. Se eu estou com você ao vivo aqui, eu já vou pedir direto. Fantoni, manda um Pix aí de mil reais para mim, o C manda um e o Vitão manda outro. Pronto, fiz um pedido, você sabe que sou eu, sou eu que estou aqui, não sou? Minha voz, não é? Você já sabe meu Pix, minha chave Pix, manda aí. Agora eu vou ficar ligando para você causar confusão. Alô, pai! Muda o Pix aí, pai! Aí, eu estou falando ao vivo aqui, pai! Isso que é um pai desnaturado, né? Nem escuta a voz do filho, né? Não é esse o código que ele combinou com esse filho. Aí, valeu, Fantoni e Pesso! Ei, gente, um dia não vai existir estelionatário mais. Não sei quando vai ser isso, mas vai ter um tempo que não vai existir. E esse é o estelionatário que aparece aí dando golpe. Mas tem outros estelionatários, né? Tem outras modalidades, né? Tem uns que estão misturados na imprensa. Sabia? Tem para todo lado. Tem uns misturados na política. Tem estelionatário para tudo que é lado. Tem uns misturados dentro de casa. É o bom vivão, é o folgadão que quer estar sem previdência. Esse é o estelionatário. E tem lábia, tá? É. Deus que nos livre disso, né? Obrigado, Fantoni e Pesso, pelo recado. Se viu o recado para toda a nossa região aqui. Não só para aí o Jequichon e o Mucuri. Não só para aí.